Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 7. Irma finge não entender o motivo dos ciúmes de Madeleine. Filó reclama da ausência de José Leôncio. Madeleine compra roupas para o noivo. Tião e Kim se preocupam com a possibilidade de uma onça estar atacando o rebanho. Chega o dia do casamento. Antero faz um brinde emocionado para José Leôncio. Maria e Gil fazem amor. Antero se diverte com as mentiras que contou para os convidados na festa. Madeleine afirma que não vai para o Pantanal. E Antero se preocupa quando José Leôncio diz que vai desfazer o casamento. Mariana pensa em conversar com Gustavo. Antero agradece o dinheiro que recebe do Genro para pagar suas dívidas. Mariana flagra o marido guardando o dinheiro que recebeu de José Leôncio.